Depois de mais de um ano e meio de trabalho com manejo de pastagens na zona de amortecimento da reserva ecológica, os resultados da integração lavoura-pecuária foram apresentados em dias de campo. Em torno da preservação do Taim, a Embrapa realiza um trabalho desde 2015 na área. As atividades visam equilibrar a produção agrícola e pecuária dentro da propriedade, transformam o produtor de grãos em criador de gado e vice-versa, beneficiando as duas atividades, além de contribuir para a abertura de novas áreas para a produção agropecuária sem a necessidade de devastar áreas nativas. Esse trabalho traz benefícios tanto para a área do Taim, quanto para o bolso dos produtores. Áreas que antes eram utilizadas para plantio de arroz com herbicidas, dão lugar para plantio de pastagens, fazendo com que o gado engorde mais e o solo seja bem menos degradado. Até o peso dos animais no campo é utilizado para o planejamento das áreas de pastagens. Isso tudo foi apresentado em um dos dias de campo, realizado pela Embrapa por lá. Esse sistema é muito importante aqui nessa região porque aqui a gente tem uns solos muito frágeis, né? São solos extremamente arenosos. Então, quanto mais conservacionista for o manejo nessa região, melhor. Essas forrageiras promovem uma melhor agregação do solo, diminuem a compactação porque deixam o solo mais fofo. E elas também, os sistemas, eles incrementam os teores de matéria orgânica do solo. Depois de ser utilizado como pastagem, quando tiver entrada do arroz, com certeza esse solo vai estar com níveis de fertilidades mais elevados, vai estar mais bem estruturado e ele vai estar mais receptivo para receber essa outra cultura. O azevem, por exemplo, depois de plantado uma vez, vai descarregando sementes na terra. No próximo período de plantio, ele cresce sozinho, eliminando a necessidade do produtor de gastar novamente com o plantio da pastagem. Seu Cláudio, que há três anos mantinha uma lavoura de arroz drenada para o plantio das pastagens, também investiu na integração lavoura-pecuária e já viu o resultado. O pesquisador Jamir Silva, que também acompanhou o trabalho desde o início, comenta os principais destaques em relação ao bom desempenho animal. Do ponto de vista de produtividade animal por hectare, a unidade produziu 777 kg de peso vivo, comparado com uma unidade ao lado, onde teve a metade da adubação e sem calcário, que produziu 385 kg de peso vivo, e duas áreas sem adubo, que ficou com a produção em torno de 140 kg de peso vivo por hectare. Então, em termos de desempenho animal, essa unidade tem mostrado realmente valores bastante expressivos. E para esse bom rendimento dos animais, Cláudio ressalta que o manejo correto é o mais importante. Segundo ele, o controle da carga animal é o ponto que mais traz resultados positivos, tanto para o gado, quanto para a lavoura. Olha, eu acho que o principal é o giro que a fazenda tem. Hoje, nós estamos vendendo animais com 18 a 24 meses, quando sempre as nossas vendas variavam de 24 a 36 meses ou até mais. Então, isso te dá um ganho por eficiência no sistema de produção. Após um ano de trabalho com o manejo de pastagens na zona de amortecimento do Taim, foram apresentados resultados da integração lavoura-pecuária em mais um dia de campo, lá na propriedade do São Cláudio. Após a visita a campo, os participantes se reuniram no CTG João de Barro para a visualização detalhada dos resultados desse ano de pesquisa. De acordo com a análise de um produtor visitante, o saldo foi satisfatório. E os resultados são surpreendentes. Isso que entusiasmou a gente a participar desse projeto também. Então, a ideia é fazer de uma forma diferente, focar no campo nativo e não em plantação de pastagens. Mas para que todo o processo desse certo, Cláudio tomou alguns cuidados, sempre pensando na preservação ambiental. Eu me sinto gratificado porque eu sempre fui contra o uso de herbicidas para controle de pragas na pastagem. Esse ano mesmo nós tínhamos a ideia de, para controlar as ervas invasoras, poderia-se fazer uma dessecação, que é um método extremamente utilizado, ou um uso de grade ou um uso de roçadeira. E eu preferi usar a roçadeira, porque eu acho que é muito mais eficiente. Eu acho que se a gente está em uma zona de preservação, o mínimo possível de herbicida deve ser usado nessa área. Então, se depender de mim, é claro que às vezes você se torna obrigado por alguma invasão, por alguma praga, você usa algum defensivo mais forte. Mas se dependesse de mim, eu não usaria nunca herbicidas, porque acho que não é vantajoso nem para o ambiente, nem para mim como produtor. O Instituto Chico Mendes também foi um dos parceiros do projeto. De acordo com o chefe da estação do Taim, o objetivo é buscar soluções técnicas e tecnológicas para ajudar os produtores a adquirir renda, qualidade de vida e a produzir de forma harmônica com a unidade de conservação. O grande salto desse ano foi ter feito algo concreto. Essa foi a grande diferença. A gente conversou durante dois, três anos, fez propostas, teve algumas ideias, várias ideias. Agora não, nós temos resultado concreto. Isso tem um peso muito grande e resultado no bolso do produtor. E ao fim das atividades, para firmar a parceria entre a Embrapa e o produtor, foi assinado um protocolo. A Embrapa disponibiliza as sementes e tecnologias para o manejo e o produtor se carrega de aplicar as recomendações e coletar os dados necessários para a pesquisa. A Embrapa A Embrapa A Embrapa A Embrapa A Embrapa